Salve galera, o caçador na área aí galera Tô deixando o canal parado, começando uma nova caçadinha aí Já deu um abate aí, carabina usada aí Nossa G2 Especial, luneta 3x9x40 da Sevo Supressor caseiro mesmo, feito por mim E tô sem suporte pra filmar galera, sem as coisinhas mais Tô mostrando o resultado aí pra vocês aí, acompanha o vídeo aí viu E galera, G2 Fez outro fritozinho, ó, pegou outro pro frito Colocar o de feijão Tamo indo pra colar rapaz Tem umas avulantes, bastante rolinha Vamos ver aí o que a gente consegue Comprar um vídeo aí que vai ficar da hora Acabei de fazer um abate aqui galera, rolinha tava Esse graveto aqui mais ou menos Não era aqui ó, já tava ali embaixo Aqui o abate aqui da G2 Show, bom vídeo aí negado Mais uma batezinha pro frito E aí galera, tamo aqui nessa lagoa Tava cheio de Marreca, paturi, eu acertei numa marreca Só que ela não ficou Só que já deitou um mergulhão Um socorro e uma jacanã pra nós Tá ali do outro lado Quando eu fui embora eu vou pegar pra mostrar pra vocês Procurar eles Finalizar a caçada por aqui galera Se der alguma coisa, mas eu mostro pra vocês Mas Olha ali, eu não tinha abate não Nem a jacanã e nem o socorro Só fui acertar Vocês tem um mergulhãozinho ali também Mas eu fui pegar e ele tá vivo Ele saiu Fui-se embora Pensei que tinha acertado A resumência veio assim Cozinha Uhum